Salve molecada, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo tutorial da FUTZ Onde vamos ensinar dessa vez Futebol Freestyle E um estilo novo que é o Sit Down E o que é o Sit Down? São manobras feitas do Futebol Freestyle sentado Então é isso aí Curta aí nossas redes sociais, tá entendendo? Tá aqui embaixo, então vamos lá Bons treinos, e caso não entenderam Volte o vídeo aí e procurem pegar bem as dicas Que vocês vão conseguir, demorou? É nóis Então galera, vamos mostrar o que vamos aprender hoje Vai começar com a embaixadinha E vamos também passar uma manobra para vocês aprenderem No Sit Down Vamos lá Como no Freestyle em pé, o Sit Down também consiste na embaixadinha Vocês tem que saber a embaixadinha com as duas pernas Retinha, sabe? Controlada, bonitinha Para depois tentar alguma manobra E a dica para a embaixadinha, vocês Primeiramente, sua perna de apoio sempre dobrada reta Da forma que a dele está E pegar a embaixadinha primeiro com a direita Depois com a esquerda Depois tenta fazer com as duas Variando, dessa forma Você pegando o controle, você passa para a próxima manobra E também, muito importante É a posição dos braços A posição do braço sempre é Meio que em diagonal, atrás das costas Dessa forma que ele está fazendo Tenta imitar Dessa mesma forma Direitinho Para você manter o seu equilíbrio Você tendo um bom equilíbrio Dessa forma como ele está fazendo E um bom controle de bola Uma boa embaixadinha Controlada, bonitinha Vocês conseguem executar Muitas manobras do Sit Down Só por causa desse controle Vocês já não erram mais E fazendo daquela forma Jogando com a bola na mão Vocês, dessa vez Tentam manter o equilíbrio E segurando a bola com os dois pés Joga ela para cima E tenta fazer a embaixadinha Está vendo? Está aí que você equilibrando Pega a bola Fez a embaixadinha Viu que vai errar? Segura ela com os dois pés E joga para cima E agora a manobra que vamos passar para vocês Que é essa Você bate a bola para cima Cruza a perna Que é a de apoio E depois dá outro tapa Bateu Cruzou Bateu Você pegando o controle Com a sua perna forte Você faz com a mais fraca Sempre é importante Pegar o controle Com as duas pernas Certo? Então é isso Bateu Cruzou Bateu Então é isso galera Vai facilitar muito Se vocês aprenderem A posição do corpo certa Que é com as duas mãos no chão Da forma que ele está fazendo E agora com a esquerda Que é a perna fraca dele no caso Então sempre é bom treinar As duas pernas Certo? Aprende primeiro O corpo O movimento do corpo Como tem que ficar parado Bonitinho Depois aprende a manobra E agora a sequência Que é uma manobra Atrás da outra Sem interromper Sem fazer uma embaixadinha Entre elas Cortando o combo Uma atrás da outra Pode ver Uma Tudo numa sequência Uma sequência Só Certo? Então é isso galera Caso não tenha entendido Procure botar o vídeo Procure prestar atenção Nas dicas Principalmente E também Procure imitar ele A posição do corpo dele A manobra Até mesmo o estilo Procure sempre Imitar primeiramente Depois vocês Coloquem o estilo de vocês Dentro do que vocês já sabem E sempre dá uma preguiça Eu sei disso Mas procurem Manter o foco no treino Sabe? Porque um dia sem treinar Um dia por causa da preguiça Sabe? É um dia desperdiçado Então Bora procurar Ser melhor do que ontem E é isso aí galera Obrigado por quem ficou Até o final do vídeo E agora Direita para o futebol Freestyle E esquerda Para os tutoriais de dribles É nóis Fuuuute